Vamos lá, queridos, pra você que é câncer, inscritos aqui no canal hoje, obrigada por caminhar comigo, fazer parte da minha vida. A leitura tá na energia geral de câncer, o elemento é água. Se teu signo solar lunar é em câncer, essa leitura pode sim ressoar com o teu momento. Mas se não ressoar, na descrição do vídeo você encontra o meu contato. E a gente dá início a mensagem de câncer a partir deste momento. Vou tirar, queridos, em três acontecimentos importantes que vêm na tua energia dentro das próximas horas. Você vai ter um desentendimento com alguém da família, esse desentendimento é por uma bobeira, por uma bobagem. Fala também que você vai se sentir traída e passada pra trás por alguém da família. E isso vai fazer você se afastar de forma definitiva dessa pessoa. Aqui diz que você vai se precipitar em tomar algumas decisões. É como se alguém chegasse até você e contasse uma coisa, mas não é bem aquilo. E você não fosse atrás da história como ela é de verdade. Entende? Você se precipitando na forma de agir sobre o que as pessoas vão te falar. Então, queridos, dá pra evitar aí muita coisa se a gente parar de andar atrás do que os outros falam. Vamos tirar as nossas próprias conclusões. Amém? E a gente dá continuidade à mensagem de câncer a partir deste momento. No setor financeiro, você pode ter certeza que essa semana vai ser uma semana muito abençoada. Vocês estarão também percebendo algumas pessoas próximas ali, como amigos com falsidade te rodeando. Você vai ter um pouco de dificuldade de confiar nessas pessoas. É como se você não se deixasse mais enganar por essas pessoas câncer. Para você, vai estar muito nítido quem é quem nesse período. Em relação à família, eu vejo mágoa. Ressentimento, algumas pessoas te ferindo com palavra, você levando para o coração e tendo dificuldade de perdoar essas pessoas. Em relação ao financeiro, vocês estarão assinando um documento importante. Esse documento tem a ver com algum lugar que você já trabalhou. Eu vejo você fazendo uma nova aliança, mas com uma pessoa que é conhecida. Alguém que te feriu, alguém que te magoou, vai te procurar para consertar as coisas. Eu sinto que você não está preparado para liberar o perdão sobre a vida dessa pessoa. Aqui diz que grandes serão os desafios aí durante a semana. E vocês terão um pouco de dificuldade de pensar positivo. Dinheiro vem através de algo de justiça. O passado volta, te faz proposta, mas o passado está comprometido. O passado não deixou a pessoa que ele está nesse momento, mas vai tentar te convencer que sim. Sobre filhos, vocês estarão bastante atentos e inseguros em relação à escolha de filhos. Em relação ao financeiro, eu vejo a busca por estabilidade e por equilíbrio também. Aqui diz que grandes serão as mudanças na tua vida durante a semana. Muitos estarão organizando seus lares, as suas casas, organizando as suas vidas. Vitória é no setor financeiro onde vem um dinheiro inesperado na tua energia. Em relação ao amoroso, vocês estarão finalizando ciclos. Mudança de pensamentos. É como se você deixasse alguns pensamentos negativos de lado. E vibrasse em elogias mais altas. Vejo também você se solidarizando com pessoas próximas. É como se você ajudasse ali o próximo da maneira que você pode. Pode ser um engajamento ali num serviço social. Ou você mesmo fazendo uma obra social. Alguma coisa nesse sentido. Tem alguém te stalkeando. Pode ter certeza. Alguém vai precisar da tua ajuda durante a semana. Essa pessoa vem até você te pedir auxílio. E essa pessoa vem de uma maneira desesperada. E a maneira que essa pessoa vai voltar e te abordar vai meio que tirar a tua paz. Alguém aqui está encontrando uma dificuldade para fazer uma viagem. Mas a viagem você irá fazer na hora certa e no tempo certo. Aqui diz também que vocês estarão tendo grandes vitórias no setor financeiro. Guardando o segredo das mesmas. Uma traição que está em oculto vai ser revelada. Você faz uma nova aliança para ganhar dinheiro. É como se um novo contrato ou uma nova parceria no setor de trabalho. Você assinasse um novo contrato com essa nova parceria. Em relação à família, você vai perder de forma definitiva a confiança em uma figura feminina. Veja também você mudando os maus pensamentos em relação a alguém. É como se você se precipitasse. E tivesse ali uma má impressão de alguém. Mas com a convivência, é como se você percebesse que você estava errado. Muitos desafios aí durante a semana. Amigos, vocês reencontrando amigos do passado. Documentos que referem-se à justiça sendo assinado. Alguém da família sente muita falta de você. E essa pessoa estará te procurando. Aqui diz também que vocês estarão mudando hábitos no setor financeiro. Alguém vai tentar interferir nos teus relacionamentos e nas tuas escolhas. Nesse período, o câncer vai se afastar de muita gente e observar mais as pessoas que estão ali à sua volta. Soluções para aquilo que vem te afligindo e te preocupando. Aqui diz que você não está só. Você está amparado espiritualmente. E que grandes serão as tuas vitórias. Uma pessoa jovem vai se aproximar de você nesse período e essa pessoa estará precisando da tua ajuda. Alguém vai te bloquear é uma figura masculina. Você também vai bloquear essa pessoa. Alguém vai te propor uma sociedade ou uma aliança. No financeiro, eu vejo a busca por estabilidade sobre as amizades. Vocês estarão meio que inseguros. Vamos dizer assim. Eu vejo uma certa insegurança em torno das tuas amizades. Um amor do passado vai fazer de tudo para retornar para a tua vida. Uma pessoa da família também. Alguém que pisou na bola feio com você e que te conhece muito bem. Essa pessoa estará fazendo de tudo para retornar. É como se você deixasse aqui a inocência e alguns sentimentos de lado. Você vai viver aqui uma fase de introspecção. As pessoas estarão tentando indagar a tua vida. Vejo câncer mexendo com alguma coisa que vem através de gerações que vai trazer estabilidade. Mudanças no setor financeiro. Quando você assina um documento importante que tem a ver com o imóvel. Algo que vai trazer estabilidade. Em relação ao amoroso, vocês estarão bastante confusos e inseguros. Vejo mudanças significativas que vêm na tua direção e uma fase de equilíbrio também. Alguém vai te ajudar. Vejo você recebendo uma grande ajuda no setor financeiro. Queridos, eu vou ficando por aqui. Desejo a você um excelente dia. Obrigada por caminhar comigo e fazer parte da minha vida. Que Deus te abençoe. Obrigada por caminhar. Obrigada por caminhar. Obrigada por caminhar. Obrigada por caminhar.